DJ KF-X, é o brabo da putaria Joga a porcenta pro alto badia Ta, do jeito que você pede Pirocada... concentrada do gremio da biriquete Pirocada... concentrada no gremio da biriquete Joga a porcenta pro alto badia No meu direct ela mandou mensagem Me dizendo que era uma sacanagem Me jogando uma bunda à vontade Me dizendo que ela é selvagem Sei que você gosta muito disso Sei que tu se amarras em bandido Sei que você gosta muito de sentar na ponta da blocada Travando no bico Sei que você gosta de inspirar Mas eu não vou te recusar Tu bota na base no 12 do 5 Eu tô com o experiente querendo me dar Me jogando uma bunda sem parar Na sequência vou te dar no tapão Eu tô se amarrando os menor envolvido Que usa umas coisas de tapão Aê caralho, o máximo respeito nessa porra, certo? É o KZL novamente J.K.F.X Tô bravo da putainha J.K.F. 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 Imbica!